Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo E eu sou o Marcos, conhecido como filho da baianinha Hoje pessoal, hoje eu não vou estar gravando nada porque eu estou sem tempo Meio que hoje foi meu tempo corrido, né? Todo dia é, mas hoje é o dia que eu vou ter que comer mesmo nas pressas E eu não vou poder estar passando o vídeo Então eu vim aqui só para mandar uns beijos, né? Rapidinho, para também não ficar sem vídeo, né? E... É... Vou primeiramente mandar um beijo para a Fátima Sá Giovana Barbosa Um beijinho para a Cantinho da Josi, mãe de dois Um beijinho para a Maria Cristina Um beijo para o Anderson Chaves Trabalha lá comigo, né? Um beijo para a Júlia Gonçalves Luciane Rodrigues Rosane Santos E Baiana Comendo de Mão Um beijo para a Beatriz Lima Conceição Oliveira Luciana Lopes Vera Lúcia E Gislene Andrade Um beijo para Almeida TV Cultura Um beijo para Amanda Um beijo para Fernanda Mauro Silva Um beijo para você, Mauro Um beijo para Margarida Juvenal Keila Baruta Edileza de... Não tem aqui, né? E um beijo para Natana Priscila Um beijão Para vocês todos aí do meu canal, né? Como esse canal é novo Não tem muito beijo Vou estar pegando aqui mais aqui Estou com o celular do meu irmão E um beijo para Carina e Rafael Um beijão Um beijão para Maria Marlene Elaine Lima Vlogs Adriana Oliveira Um beijo para Dorinha Santos Um beijão para Dorinha Um beijo para Magi Isabel Ferreira Anderson Neto Isabel Santos Elânia Araújo E Ilda Clemente Um beijão para vocês, minha gente Rosana Santos Edileza Di E Ana Cláudia Mãe de Quatro Meninas Um beijão para vocês, minha gente Pessoal Falando, né? Estou correndo atrás Estou muito correndo atrás Para... Para estar monetizando No meu canal, né? E alcançando Muitos inscritos no meu canal Que, fé em Deus, eu não vou desistir Esse canal é novo, né? Hoje é o terceiro dia do meu canal E esse vídeo aí não é tão... Tão bom, né? Mas é o que tem para hoje, né? Como hoje não vou estar comendo aqui no Expresso Então, eu não vou estar gravando hoje, né? E eu estou mandando um beijo aqui Para a Receita da Alda Laurizita Rizeto Giovana Barbosa Um beijo Já, minha linda Um beijo para Gilsa Teles Angélica Bonifácio Denise Maria Um beijo para Érica e sua horta Um beijo para Brigadeiro Um beijo para Madalena Batista Enes Tavares e Cláudia Oliveira E um beijão para Érica Fernandes Um beijo, minha linda Um beijo para Jusceline Nunes Rai Núzia Turinho E Adilesa da Silva Um beijão, pessoal Dê like nesse vídeo, né? Compartilha Se inscreva no canal Para estar me ajudando muito, né? Que eu estou correndo atrás Eu vou conseguir, né? E os vídeos que tem no outro canal Que eu já apaguei Eu já apaguei o canal Não existe mais aquele Eu vou estar Eu não vou estar botando ele Mas eu vou estar botando conteúdo igual, entendeu? Porque tem inscrito aí Que não me conhece Então eu vou estar repassando Toda a reprise de novo Tipo, fazer um tour pela minha casa E minha vida Minha rotina diária, né? Para quem não sabe Eu moro sozinho Solteiro Trabalho de manhã Estudo de noite, né? E meu tempo é bem corrido Então, as horas que eu faço o vídeo É agora, né? Que tipo, é no horário do meu almoço Então, hoje é bastante corrido, né? O tempo é pouco Quando a gente chega em casa Já, quando vai ver Já é o horário de ir para casa Ou voltar para o trabalho Então é isso Vou mandar um beijo aqui para a Giga Cia Para finalizar Cristiana Silva Cleidmar Rodrigues Marília Anjos Josiane Lima E Maria José Quintino E Júlia Albuquerque Um beijão, Júlia Que está sempre no meu canal Obrigado Um beijo para a Maria Serafim Pathy E você, Azevedo Esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo bem curtinho Peço que você curta Se inscreva E... Compartilhe, né? Por favor Que esse vídeo aqui pode estar Chegando no máximo visualização possível E é isso Hoje não é um conteúdo tão bom, né? Mas é um... É um conteúdo, né? Como diz, né? Que... Eu não tenho... Hoje não tenho praticamente nada para gravar, né? Porque comer rápido também não dá Porque... Tem que acreditar vídeo E aí eu não vou ter esse tempo para hoje, né? Hoje eu vou estar chegando Eu vou estar voltando para o colégio Então é isso, galera Muito obrigado, né? Para quem assistiu Para quem não assistiu também Para quem é inscrito Para quem não é Tenha uma boa tarde E... Um bom final de semana, né? Que amanhã já é... Sábado Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau